Vamos falar de uma comunidade na região central de Minas Gerais que desperta muita curiosidade de muita gente, isso já há mais de um século. Noiva do Cordeiro é um povoado com cerca de 400 habitantes, a maioria mulheres. Na comunidade, elas comandam desde a lavoura até as atividades culturais do lugarejo. Uma história que começou lá no século XIX, quando, veja, uma jovem abandonou um casamento arranjado para viver um grande amor. A paisagem desenhada por montanhas no interior de Minas Gerais, a 120 quilômetros de Belo Horizonte, dá nome a este Belo Vale. A cidade que guarda como tesouro um lugar especial. Noiva do Cordeiro, o vilarejo comandado por mulheres. Numa área com mais de 80 hectares, o que não falta é trabalho para garantir o sucesso.